O que importa é tocar o que você gosta. E aí, a gente gosta de muitas coisas, né? Nós gostamos de muitas coisas. Então vamos pro Brazilian Drone Bass, que é o que o pessoal mais conhece. A House Music, música brasileira. Poxa, a música brasileira tem um set que eu tô curtindo muito, que nós fizemos recentemente. Missão Folclórica do Magic. É uma missão folclórica mesmo. A Missão Folclórica, né? A Missão Folclórica do Magic, essa edição, ela é mega especial. Ela retrata aí um pouco da nossa missão voltada pra vários tempos e vários sons brasileiros. Basicamente de 1938 a 2018. Então daí você já consegue imaginar o leque da pesquisa musical. Desde épocas onde o mercado fonográfico engatinhava, o mercado fonográfico nacional. Lá, lá nos primeiros dias do século XX, 1900, a Fábrica Universal, também fabricavam discos de cerâmica na época. E aí lá nos anos 30, eu particularmente me inspirei muito na missão folclórica do Mário de Andrade, de 1938. Ele fez uma missão folclórica no Nordeste. Ele captou alguns sons, movimentos musicais, folclóricos, da época, dos estados do Nordeste. E a gente tem uma conexão com isso, nesse set. A gente tem uma conexão com a Tropicália, com a música brasileira nos anos 70, com a nova dimensão que o samba se tornou. Isso lhe dá arrepio, né? A gente lembra do Simonal, mas vai muito além. E do próprio drum bass, cenário de músicas alternativas, dentro da nossa coméia brazuca musical. Então esse set, ele é um set de pesquisa musical. É lógico que a gente tem essa pegada de querer levar tudo pra pista, pro club. Então a missão folclórica cai bem nessa linha de pensamento, conceito musical. Vale a pena, vale a pena escutar, vale a pena ouvir. Obrigado. Obrigado.